O que dá pra esperar é o básico, tem uma estrutura bem legal, o som vai sair bem bacana. Vou fazer o possível pra não sair nada errado, sem contar pelo vídeo. Ele vai ver esse vídeo depois, pode crer em mim. Eu vou fazer o básico, eu vou fazer o básico. Eu vou fazer o básico, eu vou fazer o básico. Eu vou fazer o básico. Eu vou fazer o básico 이렇게. Vocês estão curtindo, é? Vamos fazer uma luta em cima, é? É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é Não A CIDADE NO BRASIL Somos todos, todos juntos, pode nos separar 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal